Música No dia 11 de junho, a oficina de vídeo a convite da TV Campus visitou o hospital veterinário da Universidade Federal de Santa Maria. Nessa visita descobrimos que o hospital veterinário possui um atendimento completo e vários animais são tratados diariamente. A TV Campus entrevistou vários médicos de diferentes áreas, desde a consulta clínica até o atendimento cirúrgico. Os alunos quando chegam a partir do quinto semestre no curso de medicina veterinária... O hospital e o curso de veterinária promovem frequentemente campanhas de vacinação antirrábica. Em decorrência desse trabalho, não há registro de casos de raiva há 20 anos no município. O hospital ganhou recentemente um novo bloco cirúrgico, onde são realizadas muitas cirurgias. O bloco proporciona melhores chances de tratamento aos animais. O maior problema do hospital veterinário é não possuir recursos próprios para manter seu funcionamento. E por esse motivo, é obrigada a cobrar taxas pelos serviços prestados à comunidade. A TV Campus também entrevistou os integrantes da oficina de vídeo. Esse trabalho com a TV Campus foi um momento em que os alunos da oficina de vídeo oeste tiveram oportunidade de conhecer um pouco mais de técnicas. De reportagem, de gravação de imagens e como funciona na prática os bastidores de uma equipe de TV. A TV Campus é um programa semanal que é exibido no canal 19 da NET. Aos domingos, às 11h, às 15h e 19h e nas terças e quintas-feiras, às 21h e 30min. Hoje nós vamos conhecer como é o escoamento de água no Parque Pinheiro Machado. Por ser uma região plana, a Parque Pinheiro Machado sofre nos dias em que as chuvas são mais intensas. E agora, no inverno, é o período mais grave, pois ela não tem o caimento suficiente para o escoamento de suas águas. Causando, em determinados pontos, verdadeiros lagos de água, esgoto e lixos. Bem, o nosso bairro, exatamente por ter uma característica de ser um bairro plano, com pouco caimento para o escoamento das águas, acontece o que vocês estão vendo aqui na rua Macapá, onde o esgoto e a água das chuvas se acumulam, porque não há uma canalização necessária para que essa água seja aderanada. Aliás, neste bairro, que possui 7 mil habitantes, nós não temos nem um metro sequer de canalização de esgoto. A situação aqui é profundamente calamitosa. O órgão público da prefeitura não tem responsabilidade nenhuma, nem um pouco de consenso com a comunidade aqui. Este aqui é mais um exemplo da situação calamitosa do problema de saneamento básico no bairro Parque Piero Machado. Esta rua, a Rio Branco, é a principal rua do bairro, é por onde transita o ônibus, inclusive. Esta rua tem 4.200 metros de extensão e é isso que vocês podem observar aqui em ambos os lados da rua, se repete em todo o bairro. Eles têm que abrir aquela valeta que tem lá embaixo, que a prefeitura vem cá, enrola, enrola e não abre. Então a água vem até a canela ali. Onde abrir aquela valeta ali está resolvido. É que alarga toda a rua, fica toda largada, o pátio, os vizinhos ficam todos tomados d'água. Cada vez que eles têm que sair, que chove, tem que sair com água pelo joelho, o carro não consegue tirar de dentro do pátio. Nós temos uma sanga que corta toda a avenida e essa sanga, quando chove muito, transborda as águas e essas águas invadem nossos terrenos e derrubam nossos muros e invadem nossas casas. Esta aqui é uma síntese do que se pode chamar de política de saneamento das autoridades municipais e estaduais, mas a falta de uma educação ambiental da população do nosso bairro. Então aqui, com esse entulho todo, acontecem os maiores alagamentos do Parque Pinheiro Machado. Com relação a esse quadro, o que a associação está fazendo? Inicialmente, nós estamos tentando marcar uma audiência com o prefeito e com o secretário de aviação e transportes, mas estamos encontrando muita dificuldade, já que o prefeito parece que não gosta de receber as associações de moradores. E nós estamos reivindicando o início imediato de implantação do projeto de pavimentação e canalização da Rio Branco, que é a rua principal do bairro. Obrigado. 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 Obrigado.